Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Mário e estou aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, eu estou aqui na casa do Renato Garcia porque como vocês sabem, ele me desafiou no drift E eu estou aqui hoje para a gente fazer uns upgrades no carro dele Eu sou um cara muito legal, fala a verdade O cara me desafia e eu venho aqui ainda ajudar a fazer o carro dele ficar melhor ainda Vocês estão ligados que o meu 350Z, ele já é um carro um pouco mais preparado E o do Renato já é um pouco original Então para deixar esse desafio igual, mano Para a gente tirar a diferença somente no braço, na habilidade A gente vai deixar o carro do Renato igual, meu A gente vai fazer todas as modificações que o meu carro tem no carro dele E a modificação de hoje é instalar o freio de mão Isso mesmo, e eu vou aproveitar esse vídeo para explicar um pouco para vocês Qual que é a importância do freio de mão no drift Se é obrigatório ter, se dá para fazer drift sem o freio de mão E também mostrar para vocês como que faz para instalar um freio de mão No caso, a gente vai usar o 350Z dele como exemplo Fala a verdade rapaziada, eu sou muito legal, mano O cara me desafia e ainda estou ajudando ele Agora eu vou mostrar um segredinho para vocês Vocês estão vendo essa roda aqui, bonita né? Preta né? Vão achar que é dele, né? Essa roda é minha Esse safado pegou a minha roda e pintou, mano Se a gente passar a unha aqui, ó O que está difícil, porque a minha unha é pequena Mas é a minha roda verde, mano Aqui, ó, aqui dá para ver Vocês estão vendo aqui, ó, que está meio descascado Olha só, mano, é a minha roda Ele é muito bandido, mano, ele joga baixo A última vez que eu vim aqui, as rodas ficaram montadas no carro dele Eu precisei ir embora, não deu tempo de eu tirar as rodas Ele já pintou as rodas, já instalou no carro dele E não falou nada, mano Tipo, ele esperou que eu não desconfiasse, que eu não percebesse Uau, a roda agora está preta Nem sei que essa roda é minha, mano O cara é muito safado Mas vou falar, hein Acho que ficou legal essa rodinha preta, hein Verde estava meio bandeiroso Mas preta ficou da hora, hein Olha só, ficou top, mano E eu já trouxe aqui todas as parafernália Para a gente instalar o freio de mão hidráulico no carro dele Eu já trouxe a pinça de freio extra Para a gente colocar na roda traseira E também toda a tubulação Onde vai passar o fluido do freio Está tudo prontinho aqui É só a gente colocar no carro Bem, mas vamos falar especificamente do freio de mão no drift Qual que é a importância? É obrigatório ter freio de mão para fazer drift? E a resposta é um pouco mais complexa do que se parece Para vocês entenderem, existem dois tipos de freio de mão O primeiro é o que vem original no carro É um sistema ineficiente Que não funciona direito no drift Ele muitas vezes não trava a roda É ruim O segundo sistema é o que a gente normalmente faz O adaptado, que é o freio de mão hidráulico Ele utiliza o mesmo sistema do freio de pé Com fluido hidráulico E ele é muito eficiente O freio de mão do 350Z Ele funciona no começo Mas logo ele desgasta e ele para de funcionar Por isso que a gente instala o freio de mão hidráulico Que é muito mais eficiente Muito mais eficaz Mas a questão é Será que precisa realmente ter esse freio de mão hidráulico Para fazer drift? A resposta é sim e não Todo carro competitivo tem obrigatoriamente freio de mão Porque ele é uma ferramenta muito importante E todo, todo carro que participa de um campeonato Ou um carro mais elaborado Tem freio de mão hidráulico Só que você não precisa dele para fazer drift E essa é a grande questão Todo mundo que vai fazer drift Eu indico a não instalar logo de cara Isso porque você aprende mais Quando você não utiliza o freio de mão É meio que um vício Torna as coisas mais fáceis Só que você não consegue conhecer o carro por completo Lembrando pessoal Isso para pessoas que estão aprendendo Para pessoas que não conhecem E que não fazem drift E esse foi o caso do Renato Ele não tem o freio de mão hidráulico E ele aprendeu a fazer drift Sem freio de mão E vocês podem ver aí no Zidman Que ele está mandando muito Então a resposta para essa pergunta é muito simples O freio de mão sim é obrigatório para quem quer competir Porém para quem está começando agora Eu indicaria esperar um pouco Agora outra questão Os tipos de freio de mão hidráulico É possível instalar de diversas formas No caso do Renato A gente vai instalar uma pinça adicional Ou seja Todas as pinças originais do carro vão funcionar normal Quando ele usar o freio de pé Elas vão frear normal nas quatro rodas A gente vai fazer um sistema completamente novo Vamos colocar uma pinça adicional na roda traseira E quando ele puxar o freio de mão ele vai travar somente essa pinça Vai funcionar de uma forma totalmente independente A maior dificuldade é que a gente vai ter que fazer um suporte aqui no freio traseiro Uma pinça vai ficar aqui E a original vai ficar aqui A gente tem que fazer um trabalho meio artesanal Se liga pessoal Eu já montei aqui toda a parte de linha hidráulica do carro Aqui é o cilindro mestre O freio de mão, a alavanca Vocês já viram que eu botei um flexível aqui Isso aqui vai ser bom para segurança Porque se existe qualquer vazamento Fluido de freio é inflamável Então precisa ter uma coisa resistente de metal Aqui é toda a linha de cobre Isso aqui vai passar por debaixo do carro Tem um T e aí vai distribuir para cada roda Chega na ponta mais um flexível para não ter nenhum problema E aí vai conectado diretamente na pinça E olha que legal galera Vocês estão vendo isso aqui? Não sei se dá para entender Mas isso aqui é o símbolo da Volkswagen É porque a pinça que a gente vai utilizar é a do Gol G4 E cabe certinho no disco dianteiro do Z Só para vocês terem uma ideia assim da dimensão Essa aqui é a pinça dianteira A pinça dianteira do Gol G4 cabe na roda traseira do Zeto Para vocês terem ideia assim como o Zeto é um carro mais preparado Assim com mais equipamento e tudo mais Olha galera aqui está o cilindro mestre A alavanca do freio de mão E essa alavanca vai ficar posicionada exatamente aqui A gente vai ter que fazer um suporte para deixar ela fixadinha Na verdade essa é a única posição que dá para instalar aqui no 350 Daria para colocar aqui? Daria, mas ia ficar muito distante a alavanca do volante Então a gente vai ter que botar bem aqui Aí galera já desmontamos tudo Deu um trabalhinho rapaziada aqui da Tome Que sofreu mano Mas está aí Está tudo desmontado A pinça original está aqui E agora que a gente vai ter o trabalho Por quê? Vocês estão vendo aqui Esse suporte é onde vai a pinça original Certo? Aqui é onde a gente vai ter que fazer um cavalete Vocês imaginam aqui uma peça que vai fazer tudo aqui E a pinça Ela vai ficar aqui A pinça do freio de mão Bom pessoal Para vocês entenderem melhor Eu vou mostrar o projeto que eu estou aqui fazendo Na serralheria do cavalete Eu estou fazendo em papel agora Mas depois a gente vai cortar a chapa de metal E vai funcionar da seguinte forma Ele vai ser fixado no cubo E a pinça de freio vai ser fixado logo ao lado Então rapaziada A gente finalmente finalizou o projeto do freio de mão Deu bastante trabalho Foi bem complexo E infelizmente a gente não conseguiu fazer do jeito que a gente queria Como eu falei para vocês A maneira mais correta Era a gente ter instalado duas pinças de freio Uma para o freio de pé E a outra para o freio de mão Infelizmente esse cavalete que eu mostrei para vocês Que eu estava desenvolvendo Não ficou pronto a tempo Tinha outras coisas para fazer E a gente precisou acabar o carro Tipo assim de um dia para o outro Então não deu tempo Mas futuramente a gente vai fazer Desse jeito Que é o jeito mais correto No carro do Renato Para deixar o carro pronto A gente colocou o freio de mão Somente na pinça traseira Então como é que ficou O freio de pé O freio normal Somente na roda dianteira E o freio de mão Somente na roda traseira Então o freio de mão Que está lá dentro Ele vai frear essa pinça A pinça original A gente isolou Passou uma linha de freio toda nova E ela só vai frear essa roda Não é o ideal galera Porque desse jeito O carro ele fica somente Com o freio dianteiro Então até é um pouco perigoso Para andar na cidade E tudo mais O carro como é muito pesado Ele fica com uma frenagem Um pouco ineficiente Não é a maneira mais correta Como eu falei Mas por hora É assim que vai funcionar Galera Olha como ficou A alavanca de câmbio Bem do ladinho do volante Ficou bem da hora Bem facinho E o mais legal É que a gente não cortou Nada no painel Tipo a gente não danificou nada A gente não precisou cortar Arrancar plástico Nada Está posicionado bem certinho Inclusive aqui O banco vai para frente E para trás E passa por debaixo Da alavanca Foi uma engenharia Meio complicada Que a gente fez A posição da alavanca Ficou muito boa Porque ela é bem pertinho Do volante Então quando está dirigindo É bem ágil Está mexendo o volante Puxa freio de mão Já volta Ficou muito bom Desse jeito também Obviamente vai precisar De alguns ajustes Porque cada pessoa Vai ter sua preferência Um pouquinho mais comprida Um pouquinho mais para a direita Um pouquinho mais baixo Então esse ajuste fino A gente vai fazer com o tempo Agora vamos perguntar A opinião do Renato Que é o dono do carro E o que mais importa É ver se ele gostou do resultado E aí Renato Está pronto mano Deu trabalho hein Fiquei sabendo Os mecânicos ali Estão me xingando Que eu fico de bucha para eles Mas os caras foram muito top E atenciosos né Mano eles ficaram de noite trabalhando Eu vi mano E aí O que achou mano Mano adorei A posição ficou legal Mano a posição eu acho assim Que a gente vai mexendo com o tempo Vai melhorar né Eu preferi ele aqui Aqui? Mano é muito longe É muito longe Tá ligado Tipo assim É negócio de acostumar e tal Assim eu achei que ficou realmente Muito perto do volante Vai te atrapalhar um pouco É se ele ficasse aqui Sei lá Um pouquinho pro lado é Mas é É um ajuste fino Que depois a gente faz Ficou muito top mano Eu acho que é muito importante Pro drift Um negócio desse Mano agora a questão que Será que com o freio de mão Vai ter chance de me vencer? Então tem que blocar né Ah é verdade é Você vai blocar ele né Vamos blocar Vamos botar então Blocado e freio de mão Tem chance será? Mano eu estou treinando Pra te pegar e te dar uma surra Eu vou te dar uma surra Quero ver mano Na frente de muitas pessoas Meu Deus Só falta turbinar depois de tudo isso né Eu vou turbinar Vai Se Deus quiser um dia Mano Galera então é o seguinte Vocês estão vendo que a gente está melhorando cada vez mais o carro do Renato O desafio está de pé A gente vai logo mais ir pra pista Pra tirar isso a limpo mano Porque a galera está toda hora me enchendo o saco Ó seguinte Tá louco Semana que vem agora a gente vai descer pra praia junto Porém quando eu te desafio Você colocou o carro na oficina Vai ficar um ano lá Você não tem nenhum carro pra nós competir de igual? Então eu já estava pensando exatamente nisso Eu já pedi um carro emprestado pro amigo meu E ele já liberou Então a gente vai ter dois carros muito parecidos Só que eu tenho um pedido Não quero competir logo de cara Eu nunca andei com um carro na minha porta Eu quero que você me treine isso Vamos treinar então primeiro É, depois a gente vai Porque ou eu vou arregaçar seu carro Ou você vai arregaçar o meu Mano, eu sou muito legal Cara, eu falo isso Mas não é ser tipo desumilde Mas ele me desafia E ele pede pra eu treinar ele antes mano Quem te faz isso na vida? Não, eu te desafio Peço pra você instalar o meu de mão Pra blocar meu carro Me emprestar sua roda Me arrumar pneu E te treinar ainda E me treinar Eu só estou pedindo isso Mais nada Mano, mas o mais importante É que esses desafios vão ser muito massa Porque eu não sei tu Mas eu já estou com umas ideias muito loucas De a gente fazer um vídeo muito da hora De desafio Vamos Que independente de quem ganhar Acho que quem ganhar mesmo Vai ser a galera que assistir Porque primeiro que vai rir pra caramba Vai se divertir Porque vai ser um desafio muito da hora Então é isso aí Próximo upgrade no carro dele Vai ser blocar o diferencial E aí sim a gente vai descer Pra pista Treinar E aí Desafio mano Nossa senhora Eu acho que eu vou fazer um bolão Com a galera Com meus amigos Pra ver quem ganha Tá uma aposta em tudo em mim Pode apostar em mim Vamos mano Vamos fazer uma aposta? Vamos Mas valendo dinheiro será? Vamos postar alto Um dinheiro que não é nem tem Cinco mil reais O ganhador leva dez No Veloz e Furiosa Eles apostavam a chave do carro Ah não Isso aí eu não aposto não Mas pode ser o Camaro Porque se eu perder Eu vou ser igual O Veloz e Furiosa dos dois Com aquele cara No final que ele perde Chora né Vai embora Ele corre Eu vou catar a pista Vou sumir Então é isso rapaziada Vamos ver se a galera Se a rapaziada Tá todo mundo aí Vamos ver o que eles acharam Do Frio de Mão Ficou bom serviço? Mano Os caras aqui da Atomic Não os caras da Atomic não Opa Pois você passa lá A assinar o cheque Sério mesmo? Tá trabalhando aqui? Tô trabalhando Mas e aí O que que achou mano? Então eu não vi ainda Vou ver agora Vai dizer que não ficou um negócio Tipo muito de filme assim Com massa né mano Agora tem que ver se vai funcionar né Bonito ficou Ô Bruno vem cá Agora é cedo Aqui dentro vai o que? Dentro desse recipiente Fluído de freio Fluído de freio? É Se eu jogar Coca-Cola aqui dentro Ou Super Bonder Mano a gente vai te matar Porque a gente ficou dois dias inteiro Tá ligado? A gente vai ter que fazer tudo Eu pensei que fosse uma trollagem legal Não mano Eu pensei que fosse uma trollagem legal Entendi Não é uma trollagem legal Eu pensei que fosse legal Não 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 Mas aí o carro não anda? O que acontece? Não O freio de mão não vai funcionar Tipo tudo que a gente demorou pra fazer esse vídeo Tu vai jogar fora assim Tipo vai Acabar com tudo Vai acabar com tudo Era isso que eu tava querendo Não 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 é legal não Mano os caras aqui eles não perdoam Mas já querem estragar o negócio Que a gente acabou de fazer Então é isso rapazes Se vocês gostaram do vídeo Já sabe Deixa aquele like Se vocês não são inscritos aqui no canal Se inscreve aí pra ficar ligado De tudo Então é isso Eu sou o Bruno Bar Eu vou ficando por aqui Fui Tchau 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 Tchau